Vamos comer Thiago, vamos comer, vai! Gonçalo, Gonçalo! Ele tá morto Thiago, vai! Bora! Agora é hora! Enfim aqui, vamos comer! Vamos comer! Tempo aqui! Vamos comer! Lábado, vamos comer! Vamos comer! Vamos jogar aqui! Boa! Vamos comer, bom! Vamos comer, primeiro! Bante de arma! Defenda esse chute! O que é isso? Vamos, vamos, vamos Música A CIDADE NO BRASIL